Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Eu conheço um cara que ele era direitinho assim quando começou a tocar sanfona Ele era direitinho desse jeito Ele foi tocando aos 40 anos de idade e ele ficou assim Baixou tudo Mas gente, uma sanfona dessa é um pouquinho mais cara que uma boneca E a criança consegue tirar som Dá pra brincar, dá pra aprender A criança chegou de tarde e eu tinha pegado o pinico dela E feito essa viola aqui E ela meteu o corno em mim O pinicola aqui já não é tão seguro assim E vem cá, isso daqui é usado né Eu to sentindo um cheiro aqui Eu acho que desde que ele pegou não lavou esse negócio aqui gente Pena que não é TV pra passar cheiro Aperto por luto? Você nunca viu isso? É só o cemitério que abre por luto né É cemitério funerário também né Ei, 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 eu to pegando mas é Mário Ai, 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 ta com cara de otário Ei, 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 tu pegando mas é Mário Ai, 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 ta com cara de otário Metade da minha vida Me resta pra te adorar Metade já foi perdida Por te esperar Por te esperar Metade da minha vida Me resta pra te adorar Metade já foi perdida Metade já foi perdida Por te esperar Aê gente, deu pra sentir um pouquinho Ó, o barulho do bairro tá aí Mas acho que deu pra captar na hora de edição Vou tentar até dar uma aceitadinha assim Uma afinadinha Mas já deu pra ver a goela dos dois Como que é, como que não é Vamos cantar outra música Só um pouquinho também pra deixar Os caras vieram Tomaram banho Tomou um cheirão de perfume aqui Se aprontaram Ficaram passando não sei o que No cabelo lá que fiz Esta semana No programa Zé Mário Sobrinho Programa Zé Mário Programa Zé Mário Na internet e na TV Programa Zé Mário Assista na internet e na TV